Os pintinhos pra ele acostumar, aí ele acostumou, aí ele falou pra ele não mexer não, que ele era irmão, primo, subrio, e não era pra ele mexer não, era só pacoiar, pra vocês fugirem lá pro portão, ou fugirem pra cima da loja, não deixassem eles sair, aí ele não deixa, ele só espanta ele pra ele vir pra dentro da casinha dele, e fica cheirando os pintinhos, e os pintinhos ficam dentro dele. O pintinho fica quietinho no canto assim, pensando que eles vão, que o meu tolho do cachorro vai comer isso, olha lá, olha isso, eu tenho fome, se acordar eu tenho uma fome, que bênção de Deus, também fica a noite toda sem comer, e aí aquela água, O dia que eu vou ficar ameaçando pra fazer a mudança, eu deixei bastante ração, aquele pelo meio, aqui, cheio de casca e a água, cheio de água aí, quando eu cheguei aqui, tava pelo meio, já tinha um tiquinho de casca, e ração quase não tinha, mas tava limpo isso aqui. Aí quando eu cheguei, aí quando eu cheguei, coloquei mais ração, e coloquei mais água, aí vim não olhar se tava bem, aí tem que eles passarem o dia bem, pra gente ir fora. A gente ir fora, vou pegar aquele armário lá, fui pegar aquela jarra com aquelas coisinhas de mesa, fui pegar aquelas carrasqueiras, fui pegar umas colheres de tinta, e fui pegar as plantas, e pegamos as boas coisinhas que ela me deu, coisas de jardinagem, E de mudança de colocar na parede, aí eles estão aqui, ó, já tem mais de três meses que eles estão aqui, a gente comprou ele um diazinho, dia dez, papel marcado, não deu a pena ir na folhinha, pra não esquecer de que nós topemos eles, e no dia que nós criamos eles até agora. É, a gente não esquecer de que a gente comprou eles, e como criando eles. Ai, eu tô comendo. Eu tô muito fina comendo a ração que deixa o chão limpo, deixa o dinheiro limpinho, e comer as cascas todas. Isso aí, eu tô comendo. Tá jogando aqui, eu tô comendo a minha espantinha agora. Olha, assim tem que colocar o topo, né, eu vou juntar. Engraçado é que esse passo fica cantando, mas a gente não vê onde que ele tá cantando. Ah lá, ó, é não. Pensei que era. Ó, tem que colocar o topo lá, tem que vir a juntar. Tem água naquele balde. O cachorro fixe aqui, ó. Não tem, mas sempre seca aqui pra não, aquele negócio da dengue, sabe? Não pode deixar água parada, nem pode deixar nada de xixi. E da dengue, né? Ó lá o passo, ó lá. Tá em cima do posto de saúde. Ó, a ronda anel, e o, e a represa. Eu chamo represa, mas é rio, né? Represa Brilho, se eu chamo a represa aí. Acho que chama Represa Brilho, não sei. O nome dela, nunca vi falar o nome dessa represa direito. Nunca sei o nome dela, nunca. Demorou aqui antes de mim. Vem pra cá, pra lá e volta, como é que chama essa represa. Mas disse que é represa Brilho, se eu não pôr isso ainda. Não sei se tá botando a vitamina pra colocar nela. Vou tentar colocar uma vitamina nova pra recelar pra não for. A minha, a masturis, pé de pimenta biquíno. Não, ele tá falando que é outra orquídea aqui. Tá falando que essa pimenta é biquinho. Vamos ver como nasceu a pimenta. Essa daqui é a pimenta, eu acho que é a pimenta também biquinho, dentro de moça. Aquela pimenta grandona. Vem ali que tem a minha família dele, ó. Ó os moranguinhos. Ó, moranguinho. Esse cara vai fazer o titiar ele daqui. Vou tirar ele daqui e plantar no outro canto. Tirar logo até que eu tô me lembrando, não esqueça. E fica puxando a força do morango pra dar morango, né? Tá. Aí tem que plantar ele no outro canto. Vamos ter fechado essa planta aqui, é verdade, viu? Ela é calmante mesmo, melícia. Ela vai a gente dormir. Eu tomei ela, só peguei quatro folhas, cinco folhas dela e fiz já pra tomar pra dormir. Ela é calmante que nem fala a minha filhinha. Sai dormir mesmo. Nossa, eu comecei a adormecer o meu braço, minhas pernas, ainda dá um sono na hora. E o meu marido, distante, distante, já começou a adormecer e dormir também. Aí ele agarrou no sono logo. Eu agarrei no sono. Só depois que meu filho chegou da escola e que a minha filha pegou e conseguiu estender roupa aqui em cima. Aí que eu consegui dormir, porque eu tinha que estar acordada pra apagar a lâmpada, né? E eu falei, quando ela tem a estender roupa aqui, não precisa acender a lanterna, não. Só pedi.